Olá a todos o meu nome é Miguel e como viste no título e na thumbnail pela primeira vez vou trazer-te um jogo em realidade virtual aqui no canal não podia deixar de ser um jogo de simulação automóvel e vamos jogar GT Sport na Playstation 4 à nossa frente está o carro com o qual o Lewis Hamilton venceu pela terceira vez o título mundial de Fórmula 1 estamos a falar do Mercedes F1 W08 de 2017 eu adorava que tu sentisses aquilo que eu estou a sentir eu sinto que posso tocar no carro o carro está aqui à minha frente olhem só esta linha isto dá vontade de abraçar tipo my god isto é sexy isto é sexo em rodas isto é sexo em jogos e eu vou-me despedir do corpo até domingo porque eu agora vou ter que conduzir esta coisa eu neste momento preciso mesmo eu preciso disto eu preciso da madrugada do Brasil ao volante do carro do Lewis Hamilton acabámos de chegar ao Autódromo Internacional José Carlos Passos mais conhecido por Autódromo de Interlagos em São Paulo e eu neste momento estou com medo daquilo que eu poderei sentir quando me sentar pela primeira vez ao volante deste fantástico Mercedes-Benz de Fórmula 1 eu apeteço-me chorar agora sinceramente apeteço-me chorar e eu adorava que tu soubesses aquilo que eu estou a sentir neste momento e aquilo que eu estou a ver eu estou literalmente dentro do carro eu sinto que posso tocar com esta mão que tu estás a ver que eu não estou a ver mas que posso tocar na ponta daquele polegar tipo, está aqui, na boa eu estou a vê-lo tipo, na boa e este está aqui tipo mano, eu consigo perceber a distância bom estás preparado? eu não oh my god what? Jesus não eu vou me calar eu não consigo isto é um sonho eu estou a viver um sonho neste momento e tu estás aí desse lado está aqui um Fórmula 1 ao meu lado isto é incrível isto é uma experiência do outro mundo afastaladora tu tens que experienciar tens que experienciar eu peço desculpa eu estou completamente atónito isto é absolutamente fantástico eu neste momento estou a partilhar a pista com o Lewis Hamilton e desculpem oh my god fazer o bico de pato perante este pôr-do-sol brutal eu não tenho palavras neste momento não tenho palavras para descrever aquilo que eu estou a sentir e como eu te estava a dizer se não tens uma Playstation 4 não tens VR não sei fique atento a promoções que possam aparecer em Vortans etc quando posso experimentar isto se conhece um amigo que tenha pá por favor toda a gente precisa de experienciar isto pelo menos uma vez na vida isto é absolutamente espetacular eu por mim dava-vos a morada da minha casa para vocês virem cá todos experimentar isto isto é absolutamente afastalador eu espero não estar a mexer muito a cabeça às vezes se quiser olhar para os espelhos tenho mesmo que olhar para lá é lindo vais a ver este sorriso meu Deus isto é incrível isto é incrível absolutamente incrível meu Deus já agora queria mandar um beijinho à Cláudia à Miss foi ela que me emprestou os seus VR eu já tinha este vídeo programado há algum tempo infelizmente o fan até queimou como vocês sabem ele chegou ontem a Portugal e eu tive que fazer logo o setup todo e gravar um vídeo para vocês mas não estava à espera que pudesse ser tão bom é que eu sinto que estou dentro de um Fórmula 1 eu conseguia tocar na ponta do meu polegar perfeitamente porque a distância está correta eu preciso de mais eu preciso de ir a Suzuka agora vamos ao volante na mesma do nosso Mercedes de Fórmula 1 caixa manual ajudas todas desligadas como é óbvio meu Deus como é que é possível isto é real meu Deus isto é incrível a sério eu venho com uma linha de pensamento e o mal começa a andar esquece Jesus eu já fiz este S 50 milhões de vezes mas nunca o senti desculpa aí maluco nunca o senti desta forma é incrível eu preciso de um motion simulator a partir de agora esquece-se eu tenho que ter uma cena com motion isto é qualquer coisa vamos fazer Degner 1 Degner 2 passar por baixo da ponte travagem forte aqui para o cancho travar aqui logo à saída noto-se bem que este carro é uma pervuíce em termos de travagem este trava imenso eu não o conheço vamos direitos à secund uma esquerda rápida muito técnica fecha na próxima já fazemos mais rápido e agora vamos fazer esta reta que nos vai levar à curva mais rápida do circuito da Fórmula 1 esta 130R é incrível fazer isto a 200 e qualquer coisa quilômetros por hora na realidade só com os tomates do tamanho de duas bolas de basquete é incrível isto é a palavra é uma experiência incrível a sério o que é que eu vim a perder este tempo todo é só é é é é é é é é O carro só está a dizer, drive faster, vai mais rápido que o Green, na boa. É isto. Isto é vida. Oh my word! Linde. Lindíssimo, a sério, é uma experiência fantástica. Estou esterrecido com isto mesmo. A sensação de 3D, de distância, das coisas. Toda a gente me dizia que isto iria ser um deal break. Um dia que eu experimentasse VR, eu não iria querer mais pilotar sem VR. E eu estou a sentir exatamente isso. Infelizmente, a resolução que tu vês aí no vídeo não é a que eu vejo. É muito melhor aquilo que eu vejo. A captura não faz uso àquilo que se vê realmente com os VR. E aqui tem que dar props à Playstation por este dispositivo fantástico. Está super bem implementado. A noção do 3D está fantástica. E, sinceramente, eu não sei o que é que eu tinha vindo a perder ao longo deste tempo todo. Alguns de vós estão aqui no canal há cerca de 3 anos. É um privilégio gigante ter-vos nesta caminhada. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like e o comentário. É super importante. Digam-me o que é que acharam. Infelizmente, eu não vos consigo dar a experiência total, a imersão que é realmente correr com realidade virtual. Eu senti que estava dentro do carro mesmo. E é absolutamente incrível. É uma experiência incrível. É a palavra de ordem. Hashtag mesmo. Incrível. Muito obrigado por estarem desse lado a acompanhar esta aventura. Obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Eu sou o Miguel. Vou-me despedir com um grande abraço. Desejando a todos um excelente resto de dia. E fiquem bem. Foda-se, tão bom. Foda-se, tão bom.